Olá, gente! Hoje é a cerimônia inaugural da Olimpíada do Rio de Janeiro e eu estou aqui com as minhas críticas ácidas, com o meu pessimismo. Pessimismo segundo algumas pessoas, né? Mas eu me considero uma pessoa bastante realista e que analisa a situação do Brasil com os dois pés no chão. E isso é um problema porque muitas pessoas nesse país realmente não querem ouvir a verdade, né? O brasileiro ainda continua vivendo um sonho de fadas e ele quer ouvir palavras adocicadas. Eu acredito que é por isso que as telenovelas fazem tanto sucesso aqui no Brasil, porque as telenovelas elas são mentiras, são ilusões. O que ocorre nas telenovelas não ocorre na vida real, porque a vida real ela é dura, ela é ácida. Na vida real nós recebemos muito mais nãos do que sims. As coisas dão mais errado na nossa vida do que certo. E faz parte do jogo isso, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornar fortes. Porque se as coisas apenas dão certo na vida do camarada, ele vira um fraco, né? São os erros, são as frustrações, são os nãos, são os desencantos, as desilusões que fazem com que nós possamos crescer. É quando nós somos obrigados a dar a volta por cima, é quando nós somos obrigados a nos reconstruir, que nós crescemos como seres humanos. E eu encaro a vida sob este ponto de vista, como um aprendizado, como uma experiência. Nós não estamos aqui na vida terrena por acaso, à toa. Nós estamos aqui em busca de alguma coisa, em busca de algo. E eu tenho a convicção que eu estou aqui em busca do meu aprimoramento existencial, do meu aperfeiçoamento espiritual. Eu procuro me conhecer cada vez melhor para poder conhecer a realidade, o mundo que me cerca. Porque se eu não me conheço nem a mim mesmo, como eu vou conhecer as outras pessoas? Como eu vou conhecer a sociedade na qual eu vivo? Como eu vou identificar os problemas da vida? E como eu vou poder resolvê-lo se eu sou ignorante acerca de mim mesmo? Então é por isso que eu tenho esta visão ácida da vida. Para algumas pessoas eu sou um pessimista, um estraga prazeres. É como hoje, uma grande parcela da população brasileira está comemorando o início da Olimpíada do Rio de Janeiro e eu estou aqui tecendo críticas, né? Bancando o gênio do mal, né? Bancando o gênio do mal. Só que eu procuro enxergar o que está para além dos eventos superficiais que nos cercam. Porque nós precisamos olhar para além da realidade imediata que nos cerca. Nós temos que procurar algo mais da vida. Nós não podemos nos contentar apenas com esportes, com passatempos, com diversões banais. As pessoas superficiais consideram isso a felicidade. Elas olham para alguém como eu e vão dizer, pô, mas esse cara não é feliz? Este cara é um infeliz? Ele não curte a vida? Ele reclama de tudo? Ele fala mal de tudo? Ele critica tudo? Em que mundo? Em que mundo que este cara vive? Ora, eu vivo num mundo que abarca a realidade material e a realidade espiritual que transcende a própria realidade material. Na verdade, isso forma um todo, né? Isso forma um todo. Mas é preciso desenvolver o seu lado transcendental para compreender o seu lado transcendental para compreender este todo. Porque quem vive apenas em seu pequeno mundo mental, contentando-se com os prazeres terrenos, com a Olimpíada, com a Copa do Mundo, né? Com o jogo do Flamengo, com o jogo do Corinthians, com o jogo do Fluminense, com o jogo disso ou o jogo daquilo, ele realmente reduz o seu horizonte existencial às coisas imediatas apenas. Às coisas imediatas, aos desejos passageiros. E quem reduz a sua existência a isso, ele nunca vai ter algo substancial em suas mãos. Ele vai ter em suas mãos apenas a poeira que é levada pelo vento e outra poeira é trazida. E assim este camarada vive numa transitoriedade de poeiras. Ele próprio vive na poeira. A sua vida é uma poeira. E ele não consegue transcender isso porque está preso mentalmente a este mundo medíocre. Nós precisamos nos libertar dele e devemos transcendê-lo para que nós possamos encontrar valores que são eternos, valores transcendentais, valores que vão para além da vida terrena e que devem pautar e fundamentar a própria vida terrena. Mas quem procura por isso nos dias atuais? Poucas pessoas. Apenas os profundos e chatos. Aqueles caras que são denominados de chatos. Esses é que procuram por isso. E os superficiais que se dizem felizes, que correm atrás dos prazeres, eles não conseguem descobrir esses valores. Porque eles olham muito para baixo. Apenas para os seus pés, que caminham sobre o chão de barro. A procura apenas de desejos passageiros. Então hoje para mim é um dia irônico. Um dia irônico. Onde eu vejo um país de pobres e ignorantes festejar o início de uma Olimpíada. Um povo que vive apenas para coisas imediatas, prazeres passageiros. Não falo aqui de todos os brasileiros, mas falo aí de 90% da população que se contenta com coisas banais. Com coisas banais. E um povo que se contenta com coisas banais não pode se desenvolver e não pode dar origem a um grande país. Porque um grande país ele é formado por indivíduos que esperam algo mais da vida. E não por um rebanho que se contenta apenas com os desejos imediatos. Com os desejos que devoram a própria consciência do ser humano. Porque quem vive para esses desejos imediatos ele acaba soterrando a sua própria consciência. E não tem uma visão a médio e longo prazo. Uma visão a médio e longo prazo só pode ter aquele que desenvolve a sua vida interior. E para desenvolvê-la é preciso olhar um pouco mais para dentro de si mesmo. Desprender-se das coisas passageiras do mundo. Não se preocupar com Copa do Mundo. Com Olimpíada. Com coisas passageiras. Mas coisas duradouras. E o povo brasileiro infelizmente em sua grande maioria ele não se preocupa com coisas duradouras. Pois do contrário, as pessoas não votariam nesses candidatos que sempre estão aí e que sempre se reelegem de novo. Que continuam manipulando a vida política do país. Se os brasileiros tivessem preocupações maiores, eles dariam um chute na bunda da classe política. Mas não dão. Os brasileiros ainda se justificam dizendo Ah, mas a vida é assim mesmo. Nós temos que votar em alguém. E pior que votam sempre nas mesmas pessoas. É claro que não existem outras opções. Nós estamos limitados. Mas por quê? Porque a nossa própria sociedade é limitada. Porque esta sociedade de pessoas alienadas não dá uma chance para as pessoas desenvolvidas de fato. Vocês podem ver, os brasileiros, em sua grande maioria, apenas dão chances para os populistas, para os palhaços, para os babacas, para os idiotas. Uma pessoa de bem, ela não consegue ganhar nada aqui no Brasil. Nenhuma votação de síndico de prédio. Nenhuma votação para líder de turma. Porque nós olhamos as escolas brasileiras aí pelo país afora. Hoje, são os piores alunos que estão se tornando os líderes de classe. Porque os alunos não sabem mais nem escolher. Porque eles não querem um aluno exemplar à frente da turma. Porque um aluno exemplar, ele cobra da turma. Mas um malandrão, não. Ele faz as suas palhaçadas para agradar a turma. E os brasileiros, eles querem ser agradados. É por isso que eles votam em políticos populistas. É por isso que eles gostam de Copa do Mundo, de Olimpíada. E festejam todas essas coisas. Porque o povo brasileiro, em sua grande maioria, ele é muito imediatista. Vive apenas para os desejos imediatos. E não procura valores que são válidos a médio e longo prazo. Nós precisamos olhar mais para o alto, minha gente. Nós precisamos olhar para além desta realidade imediata. E precisamos almejar uma realidade mais elevada, profunda, formada e constituída por valores de fato. Por valores de fato. E não apenas desejos. É preciso fazer uma diferenciação entre valores e desejos. Os valores nos elevam, mas os desejos nos degradam. Isso não quer dizer que nós não possamos ter desejos, mas nós devemos ser criteriosos ao nós elegermos os nossos desejos. Falemos aqui de uma vontade. De uma vontade que nos traz resultados a médio e longo prazo. Isso é o que nós precisamos procurar. Mas para isso, primeiramente, nós precisamos desenvolver a nossa vida interior. Nós devemos nos desprender de todos esses vícios e essas paixões que aprisionam o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa acordar. Porque enquanto que ele não acordar, ele vai continuar escravo da sua classe política. Na verdade, escravo de si mesmo. Porque o povo brasileiro é escravo dele próprio, dos seus desejos, das suas vaidades, das suas buscas imediatas. Das suas buscas imediatas. E não buscas maiores que tragam resultados a médio e longo prazo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Forte abraço e até a próxima. Valeu!